O Plano Nacional de Políticas para Povos Ciganos foi estruturado em 10 objetivos, que envolvem combate ao anti-ciganismo, reconhecimento da territorialidade própria dos povos ciganos, direito à cidade, educação, saúde, documentação civil básica, segurança e soberania alimentar, trabalho, emprego e renda e valorização da cultura. Os membros da Associação Coração Gitano estiveram presentes no dia do lançamento em Brasília. Entre eles, o presidente regional e representante Andradas, João Nogueira, juntamente com a esposa Rita. A gente está vivendo um momento no nosso país que tem falta de empatia, onde as pessoas acham que podem xingar, ofender, gritar e tratar e fica por isso mesmo. Mas por outro lado, a gente também está aqui todos os dias entendendo o tamanho da nossa missão, da nossa responsabilidade, que não é pequena. Mas a gente faz isso com sangue nos olhos, a gente faz isso com vontade, a gente acredita nesse lugar. Então, foi acionado pelo governo federal, a Niele Franco, que é a ministra do governo federal, que pôde promocionar isso aí para a gente. Então, isso aí já veio com bastante recurso para o povo cigano, do Brasil inteiro. Então, até tivemos reuniões com o cigano, que é o do Cinti, o Ron e os Calons. Tivemos 22 estados de cigano presentes. Muda tudo. Muda tudo, eu respeito. O desemprego, porque sempre o pessoal que tem empresa, o cigano pega o emprego, então daí um pouco eles vão lá, já sabem que é cigano, já manda embora. Hoje não existe mais, porque os planos já foram tudo, está dentro da lei. Porque o empresário que fazer isso daí, vai ter medidas cabíveis para eles, que não pode fazer isso. Então, é o direito de serviço, poder ter emprego, na saúde, no esporte e outras coisas mais. Então, eu fiquei muito satisfeita, quero agradecer muito a Deus, porque nós ciganos éramos muito discriminados, agora nós temos uma lei para nós. É para o cigano inteiro do Brasil, pela honra e glória do Senhor Jesus. Nós sentíamos muito discriminados, sim. Todo lugar que nós chegávamos, nós era chamado de cigano, assim, pela roupa que nós vestimos, nós saímos na rua, assim, isso fica tudo de olho grande em nós. Agora, graças a Deus, tem uma lei para nós, né? Saiu uma lei lá de Brasília. Os objetivos do Plano Nacional de Políticas para Povos Ciganos devem ser implementados a partir de ações previstas deste ano até 2027. De acordo com o presidente regional, infelizmente, os membros da comunidade ainda sofrem todos os tipos de preconceitos e não conseguem acesso em muitas áreas da sociedade. Ainda sofrem ainda. Faz 500 anos que o nosso povo, mais de 500 anos, que o povo cigano vem sofrendo, né? É o discriminamento, todo mundo discrimina. Onde é que tem um cigano? Tem um, fala, tem quatro, cinco. Olha lá, olha lá a ciganada. É desse jeito. E a lei que já foi permitida agora não permite mais isso. Estou muito agradecida por isso, de eu ir lá, de Deus me dar essa oportunidade em nome de Jesus. Só que em Andradas, nós temos, Andradas região, nós temos uns 800 adultos, sem falar em criança. Ali em Espírito Santo, na Bahia, tem 3 mil. Fora do Brasil, tem um monte, muita gente. É muito grande. É uma cultura muito linda, muito bonita, né? Que a gente tem que mostrar isso daí, porque muitos anos ficou abafado isso, né? Porque o cigano não tinha lei, né? Para todos os órgãos, tinha lei. Agora não, agora mudou. Cigano tem lei, graças a Deus. A gente agradece muito Deus por isso.